Olha, a Inves São Paulo, a agência de promoção de investimentos do estado de São Paulo, a gente hoje já tem no nosso portfólio mais de 20 bilhões de reais de investimentos no estado desde 2010 e temos mais de 55 mil empregos gerados no estado nesse período. Aqui no caso da Airship, a gente tem um protocolo de termo de confidencialidade assinado com a empresa. Nós assinamos esse termo de confidencialidade em outubro de 2001, desculpe, de 2013, 1º de outubro de 2013 e este trabalho vem sendo desenvolvido desde então. A Inves São Paulo auxiliou a empresa no processo de licenciamento, laborando reuniões, trabalhando junto com a empresa durante as reuniões com a CETESB e a gente, em geral, auxilia as empresas que querem fazer investimento no estado por meio da facilitação desses projetos de investimento. Então, reuniões como essa que nós tivemos aqui hoje são com costumeiras, a gente costuma organizar reuniões com as empresas concessionárias de energia, por exemplo, empresas concessionárias de rodovia. Se a empresa, porventura, necessitar de financiamento, a gente faz a ponte com o BNDES também, com a Desenvolve São Paulo, enfim, tudo o que é necessário para que a empresa primeiro tome a decisão pelo estado de São Paulo, que é o que nos importa, depois faça uma implementação rápida e bem-sucedida do seu investimento e, claro, comece a operar. Uma agência de fomento? Nós temos uma agência de fomento no estado que chama-se Desenvolve São Paulo. É como se fosse o nosso BNDES local. A gente tem essa função que pode ser entendida como um momento, mas a gente chama mais de facilitação. A gente promove o investimento do estado no estado e ajuda as empresas a se instalarem aqui. Dá para você quantificar os investimentos do INDES de São Paulo, que são os carros lá? Olha, o prefeito citou hoje 1 bilhão e 200 milhões de reais em 10 dias. Desses, eu diria que 1 bilhão de reais são empresas que vêm sendo apoiadas pela INDES de São Paulo há quase um ano, por exemplo, e que agora só que a gente pôde comentar sobre os projetos, porque eles são tratados em sigilo, até que a empresa opte por manifestar. Foi o caso da Honda, que eu citei aqui quando usei a palavra. E aqui a Origin e agora a Airship são empresas que vêm sendo apoiadas, como eu disse, pela INDES de São Paulo há mais de um ano. Teremos mais empresas que poderão vir, não precisa citar lá, mas teremos mais empresas para a INDES de São Carlos região? Olha, o nosso portfólio ainda de projetos na INDES como um todo, ainda contempla alguns bilhões de reais de potenciais investimentos para o estado como um todo. E São Carlos é sempre um município que se destaca, um município, como eu disse, com uma qualidade de mão de obra diferenciada. O próprio prefeito citou o número de doutores pelo número de habitantes, que é um número bastante alto, até mesmo para o estado de São Paulo. E você tem, sim, muitos investimentos, investidores que olham aqui a região como um todo. Acho que São Carlos ainda tem um futuro promissor em termos de atuação de investimentos. Panorama Geral, com Antônio Walter Frugioelli, do Jornal DBC.